Já não quero mais brincar de pagar Me desapego desse mundo paralelo Sinto a falta que um abraço faz Ou se faz, de pagar Me desapego desse mundo paralelo Sinto a falta que um abraço faz Ou se faz, eu sei Eu sei Mãe, será que eu sou uma criança gigante? Mãe, será que eu sei